Grande calmão nas produções e no coletivo Bossa Beats temos também toda a maloqueiragem Zona Leste swingado temos alguém mais vezes sejam bem-vindos todos pode chegar sejam bem-vindos Isso me lembra todos aqueles que apreciam boa música e tem ouvido seletivo Esse é o mental de estrado Boa noite, pode chegar, vamos que vamos É hip hop com jazz, mata só, é isso mesmo rapaz Vamos que vamos, que mais vez Sejam todos bem-vindos, Wagner Calmão, Omigua Emaração foi dos amigos de quebrada que corria com a parada Quando eu vi o céu aberto, aquele som bater na caixa já flagrava a malcota Anos 90 foi soro, tão aclamada, época de ouro E era eu, ratos feitos, o homem que imedidava E meu caminho começou a mudar A trajetória foi assim que aconteceu, desde o moleque sempre foi o rap que separeceu O microfone quando o papel a caneta conheceu, não tive dúvida nenhuma Esse é meu mundo, esse sou eu Visão particular, mas genuína, mente urbana, sudoeste de São Paulo Quem conhece não se engana Paisagens ao redor a cada dia se transformam De um concreto toma conta e o belo verde se suprime Desequilibrio entre o verde, área construída Visão, desenvolvimento, qualidade de vida Imobiliárias agem no comércio de barganha Destruindo a paisagem, o céu é cinza E céu começa ainda de um progresso inconsequente Que só visa o financeiro, eles não tão nem aí Impostos aumentando, trânsito turbulento Sossego acabando, vantagem nem tô vendo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501